Música Oh, na base Ih, parou com o pé Ih, parou com o pé Vai tomando sim O Daego vai lá Capeta Music É Capetão 2000 As partidas mais quentes que você já ouviu Lá o bagulho vai ferver Com o aquecimento das novinhas E o MC Bola de Fogo E o calor tá de matar Lá na Praia da Barra uma bola de fogo vou lançar Ui O Diaz tá lá Ouvindo a coletânea Capeta Music Collection Story Love Vou botar uma nação de ver o baile pra ninguém Que suave Maravilha The Ele joga meio balespinho na voltinha. Você é um cara melhor que você, né, cara? Como? Não tem jeito. Melhor que eu, como assim? Melhor que a gente. Melhor que você! Parece poder. Eu não aceitei. Falei que eu vou. Toma do seu cu! Tá bom, eu tô zoando. Aceitou? Tá, aceitou. Vai lá! Esperança. . Olha o cabelo. 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 Olha o cabelo.